E aí, crianças, sejam bem-vindos a mais este analisador, analisando hoje o trailer de Star Wars, O Despertar da Força. Então vamos começar por isso. Vocês entenderam? Eu sim. Eu entendi a referência. Se prepare, pois daqui até dezembro vai ser um show dessas coisas. A mão do Capitão América vai tremer com tanta referência. Quem é você? Eu não sou um. Mentira, você é a Rey, a dona do meu coração. Aí temos a apresentação da Rey, que eu estou apaixonado desde o primeiro trailer. As comparações com a origem do Luke são inevitáveis. Jovem, sem noção de muita coisa sobre seu futuro, plantando tarefas em sua vida que não condizem com sua missão no universo. E tipo, em 18 segundos do trailer, você vê que ela tem uma habilidade maior. Ela faz uma espécie de rapel foda pra cata-sucata dentro do Star Destroyer destruído lá. Tá na cara que ela tem a força. Até o olhar distante que o Luke sempre faz na saga, ela faz também. Apesar de ela estar olhando pra essa nave, que até agora eu não consegui precisar qual é a nave. Aí temos fim. Pronto pra uma aventura. No começo vemos que a primeira ordem tem uma super linha de combate, que pode ser melhor visualizada nessa imagem de um teaser japonês. Mas isso vem, teoricamente, referente ao plot do Finn, dizendo que foi preparado sua vida toda pra uma coisa e que agora não tem pelo que lutar. E especulações apontam que ele é um ex-trooper, que ao longo do filme vai virar pro lado resistência. Você vai até ver isso um pouco mais à frente, mas... Este TIE Fighter caindo, provavelmente não é a sequência dele caindo no deserto. Não se sabe se é Jacota Twin. Pois ele usa o trágico quando ele tá junto com o Podemur, com o Han Solo, com o Rey e com todo mundo e tal. Nada vai estar no nosso caminho. Eu vou terminar o que você começou. Pausa! Eu vou terminar o que você começou. Caralho, cara! Aí temos Kylo Ren, que nitidamente é um devoto de Darth Vader. Em relação a essa devoção, vamos abordar mais à frente. Mas ao dizer nada poderá nos deter, faz uma referência direta a Darth Vader no episódio 4. Quando diz, ninguém poderá nos impedir dessa vez. Em relação a R2-D2 e C-3PO fugirem com os mapeamentos de segurança da Estrela da Morte. Sem contar o visual da base de comando. Muito semelhante às instalações do Império. Pausa! São sim! São todas reais! Todas elas são reais! Antes de prosseguirmos, voltemos um pouco. Hoje temos a sequência de Kylo Ren, aparentemente, usa força contra Paul Dameron. E logo depois temos um planeta sendo isolado. Vamos então à equação da referência. Eu sim! Eu sim! Eu sim! Eu sim! Eu entendi a referência. Número 1 temos a tortura. Paul Dameron nesse trailer, no aspecto físico. E a Leia no episódio 4, no aspecto mental. E tem dois. Um planeta destruído. Neste trailer temos um que não sabemos o nome. Mas no episódio 4 tínhamos Alderaan, que foi destruída depois de um diálogo entre Darth Vader e a princesa Leia. E por fim temos três. O mecanismo de destruição em massa. Este que parece no posto oficial, que tem o mesmo esquema vermelho, assim como o fundo daquela instalação da primeira ordem e a fumaça de destruição deste planeta. Estrela da morte no episódio 4. Tipo, o J.J. tá fazendo aquela equação lá, pegando elementos básicos e juntando pra fazer coisas parecidas com a história original. Ou não é nada disso, a gente tá viajando aqui mais uma vez. Então temos essa cena. Além do CGI incrível da perseguição a Millennium Falcon, temos que isso ocorre entre os destroços daquela Star Destroyer do trailer anterior. Isso pode remeter a que um dos plots deste filme seja originado de algo encontrado nesses destroços. E por fim, voltando de onde paramos, temos o Rey perguntando sobre as histórias a Han Solo. E ele confirma que tudo ocorreu. Isso é um indício de que o que vimos 30 anos atrás talvez seja só uma lenda neste novo universo. A cobertada pela aliança rebelde após os acontecimentos do episódio 4, 5 e 6. Mostra que, assim como hoje no nosso mundo, muita gente não sabe o que aconteceu antes. Tipo essas crianças que ficam falando que Jogos Vorazes é mais esperado que Star Wars. Isto pode ser aplicado desde a lenda de Luke Skywalker. Com seus feitos e tais, junto com Han e companhia. Até Darth Vader e seu plot para a devoção que abordaremos daqui a pouco. Mas esta cena nos remete a vários memes. Saca só. Inclusive que existia um alien igual Ronaldinho Gaúcho que era chato pra caramba. Inclusive que a Leia pegava o Luke e quase rolou em cestas. Inclusive que você atirou por último depois da remasterização. Pausa! Os Cavaleiros de Ren Chegamos na parte que vem falando há algum tempo aqui. Aí temos Kylo Ren e o que acreditamos ser os Cavaleiros de Ren. Eles seriam parte de um grupo chamado Os Acólitos do Além. Um grupo que é citado no livro Star Wars Aftermath. Que deve chegar ao Brasil próximo ao filme. Mas já foi lançado lá fora. Neste livro fala também a questão que eu citei anteriormente. Da história dos filmes anteriores ser escondida um pouco. Da realidade e tal. E também fala que esse grupo, o Acólitos do Além. Cultua o lado negro da força. E seu principal objetivo é tornar vivo novamente o espírito de Darth Vader. Pausa! Tivemos muita coisa aí. Principalmente as guerras e perseguições especiais que... Sinto muito se você é fã de Mad Max. A gente vai ter alguma cena de perseguição neste filme superior àquele filme. Além disso, a cena de Paul encontrou no fim numa possível base da resistência. Onde mostra que de certo modo, eles têm algum tipo de amizade por parte do Paul Dameron. Mas por parte do fim, ele parece estar em um lugar onde não deveria estar. Será que ele começa essa jornada entre a primeira hora da resistência sendo um espião de Kylo Ren? Também temos mais um pedaço dele com a Rey e o BB-8. Tipo o começo da cena no trailer anterior que eles fogem. E logo em seguida, temos junto eles Han Solo e um robô desconhecido. Num lugar cheio de bandeiras. Seria Finn o elo principal entre todos os personagens dessa trama? Ele tem uma ligação direta com todo mundo. Inclusive com Kylo Ren. Mas essa ligação você vai ver no final desse trailer. Além disso, esse país das bandeiras aí, sendo muito especulado, ninguém sabe exatamente onde é. Pode ser onde a pirata espacial da Lupita Nyong'o que aparece no pôster e tal assim, seja, tem a sua base e tal. Que ela seja uma amiga do Han Antigo e tal. É coisa de Star Wars e é essa especulação. E por fim, o replay da Talmon Robótica do R2-D2. Que tudo leva a querer que seja o Luke. E este nome é sim o grande mistério deste novo trailer. Onde caralhas foi parar o Luke? Não tem nada dele até agora. Capitão Fasma, mais uma vez o T-10. Pausa! Chewie, não! Estamos o Rey chorando. E pelos e umas coisas que parecem um símbolo que nem o do Chewie. Daí eu faço a pergunta pra vocês. Você, meu amigo, já se preparou pra se despedir de algum dos seus personagens favoritos hoje? A força, ela está chamando para você. Apenas deixe-la entrar. Pausa! É tanta coisa, cara. A começar que além de mais reina de guerra, temos a Leia abraçada com o Han, com o semblante preocupado. Não dá pra fazer ideia do que isso pode ser. Depois temos o Finn, que é um cagaço incrível segurando o sabre. Com certeza não sabe o que ele está fazendo ali, cara. Do tipo que nunca treinou pra fazer qualquer porra na vida com um sábio de luz. É engraçado imaginar que se pegar pelo pote de ele, seu, ela e de todos os personagens, ele chega até a empunhar um sábio de luz, cara. E encontrar, claro, Kylo Ren. Kylo Ren, que, notem haters de plantão, sempre impunha seu sabre para a direita, com a mão direita. Duh. Provável que será um padrão dele. Ele sempre joga o sabre pro lado direito. Ele complementa esse movimento dando um passo pra frente, fazendo um movimento unidirecional, de trás pra frente. Sendo assim, a sua guarda de mão serve pra proteger seu estilo de luta, que pode ser um pouco vulnerável se você faz um movimento deste. E por fim, a voz dizendo, para deixar despertar a força. Isso vem muito ao encontro com a fala de Ray, que demonstra alguém perdida, mas que nesse trailer mesmo já mostra alguém que vai se encontrar, com toda certeza. Enfim, galera, esse foi o trailer de Despertar da Força. O trailer que deixou a gente louco mais uma vez com esse filme, que não chega logo. E tá podendo esperar até dezembro. E a gente falou muito da coisa desse trailer e tal, assim. Mas a melhor parte, é do que nada que foi dito aqui, é concreto. Você não nota um plot coeso, com fundamentos. É tudo baseado no speculation, não é especulação. Você fica falando aqui, coisas que você acha que vai acontecer. E essa é a melhor parte de tudo. Você vai em dezembro, vê um Star Wars novo no cinema, super ansioso, e não tem a menor ideia do que vai acontecer. E é isso aí, galera. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador. Comente aqui embaixo o que você quer ver, que eu analise e tal, assim. Dê sua opinião. O que faltou no trailer? O que você notou nesse trailer que eu não coloquei aqui? E é isso aí, criança. Até o próximo analisador. tchau, 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 tchau. Obrigado.